Agora eu quero ver 90 dias, 90 dias, a portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, parece que eu fiquei maluco, mas na verdade é uma boa notícia, prorroga o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, na terra indígena de Kamikwam, lá no estado do Amazonas, por mais 90 dias, ou seja, três meses. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, número 200, de 14 de outubro de 2022, ainda cita que o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, olha só, mais 90 dias, Força Nacional atuando lá no Amazonas, na terra indígena de Kamikwam. E você, gostou dessa notícia? Quer saber um pouquinho mais? Segue a gente, comenta, não sai daí, hein, que eu já volto.